Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Veira do canal O Dono de Casa Top. Pessoal, voltamos aqui no Atacadão Bresser, loja de fabricação própria aqui na rua Bresser, número 1318 aqui no Brás. Pessoal, já tem alguns vídeos da loja aqui no canal, aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e vamos ver aí as novidades que chegou aqui na loja e as novas condições para você que quer comprar no atacado e no varejo. Vamos lá! Aqui está a Cida, vai apresentar para a gente, aqui novamente, os paninhos. Vamos lá! Cida, o que tem aqui de novo? O que é que a gente vai falar aqui hoje? Porque eu sei que tem muita coisa sensacional aqui na loja, a galera já viu. E esses panos aqui? Esse é o nosso pano xadrez, o gari, ele mede 34 por 60. 34 por 60, né Cida? Cadê a etiquetinha? Tem etiquetinha aqui, pessoal, olha só. 34 por 60. Ele é 100% algodão. Certo. Ele é aquele xadrez que não solta aqui, então você pode lavar sem problema nenhum. Certo. Olha só, pessoal, pano sensacional aqui. Está quanto isso aqui, Cida? Vamos lá! Esse preço de varejo hoje, ele está saindo R$ 1,60. R$ 1,60 varejo. O atacado é a partir de 50 peças no mínimo. A partir de 50 peças sai a valor de atacado. E sai por quanto o atacado, Cida? Nosso atacado, esse tono aqui para retirar na loja, pagamento em dinheiro. Hoje ele está saindo a R$ 1,30. R$ 1,30, retirando aqui na loja, pagamento em dinheiro, pessoal. E para envios, o transportador ou correio que a gente envia para qualquer lugar do Brasil, ele custa R$ 1,45. R$ 1,45 para envios aí para todo o Brasil. E aí, pessoal, olha só. Você que é do Norte, Nordeste, quer fazer o pedido, pessoal, vou deixar para vocês todos os contatos da loja aí na descrição do vídeo. Também o site da loja, porque é sensacional. É muita coisa legal, muita coisa bacana. Tem muito mais coisas aqui. Vamos continuar mostrando. Está sensacional. Vamos lá. O que mais, Cida? A gente tem esse paninho branco aqui também, né? Esse é o nosso saco alvejado. Certo. Olha aí, pessoal. É 40 por 62. Olha que bacana, pessoal. Ele é 100% algodão. Ele é um baita de um pano por conta do tamanho e da qualidade. Ele é bem grandão, né, Cida? Olha aí, pessoal. O tamanho do pano, do saco. Olha aí. Bem legal. É uma ótima absorção. Se saca muito bem. Olha aí, galera. Você que quer comprar panos aí, sacaria, para poder revender. Olha aí, galera. Tem bastante opção aqui mesmo. E esse aqui está quanto, Cida? Agora vem a parte boa. O preço. A parte boa aqui, pessoal. 1,50 no varejo. 1,50 no varejo. E no atacado, retirado na loja, pagamento a vista, eu consigo fazer ele em 1,25. 1,25 no atacado, retirando na loja. Na loja. Certo. Para envios, no atacado, a partir de 50 peças, a gente consegue fazer ele para você a 1,35. 1,35 para envios no atacado. É isso, né, Cida? E aí, pessoal? É só entrar em contato com a loja, tá? Tem muitas opções aqui de sacaria. Tá sensacional. Tem mais outras opções aqui? Vou mostrar para vocês. Vamos lá, Cida. Esse é qual pano, Cida? Esse é um pano médio, maior do que o Fábrica 10. Certo. Maior que o Fábrica 10, que foi o que a gente acabou de mostrar. E esse aqui, a qualidade dele também é maior. Esse aqui também é 100% algodão, Cida? 100% algodão. Todos eles a gente trabalha. Olha aí, galera. 100% algodão, pano. Esse aqui, qual que é o nome mesmo, Cida? Esse é o Gari. Pano Gari, galera. Pano Gari. O Salles. A gente trabalha com as duas marcas. Temos aqui o Gari e temos aqui o Salles. Então, você vem aqui na loja, procura esses panos aqui, procura as meninas, que com certeza elas vão saber aí orientar você. Pessoal, estamos aqui no Atacadão Bresser, na Rua Bresser, número 1318. Tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa bacana. Vamos lá, Cida. O que mais tem aqui? A gente vai para a marca Souza. Esse aqui é o Souza. Olha aí, pessoal. Pano Souza. Que legal. A medida 43 por 65 de saco alvejado. Olha aí, galera. 100% algodão. O pano, ele é bem grande. Mostra ele de pé assim, Cida. Olha só que sensacional. Olha aí. O pano bem grandão mesmo para você que quer fazer limpeza, que quer comprar aí para a sua loja, que quer revender. Olha aqui. Aqui tem. E esse aqui, Cida, está quanto? Ele está custando R$2,20 no varejo. Certo. R$2,20 no varejo. No Atacado, pagamento em dinheiro para retirar na loja. Ele está custando R$1,80. R$1,80 no Atacado para retirar aqui na loja. Lembrando, pessoal, que Atacado é acima de 50 peças para retirar aqui na loja. E para o Atacado, envio R$2,00. R$2,00, pessoal, no Atacado, para enviar para todo o Brasil aí. Então, se você quer comprar aí, que está aí no Norte, Nordeste, no Sul, envio aqui no canal os vídeos do Atacadão Bresser, pessoal, só pedir, só entrar em contato. Vou deixar todos os contatos aí no vídeo. E aí é só entrar em contato com a loja, que com certeza o atendimento vai ser sensacional, sem dúvida. O que mais, Cida? O que mais a gente tem aqui? A gente tem a linha do xadrez no mesmo tamanho que o Souza. No mesmo tamanho que o Souza aqui, a gente tem a linha do xadrez, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha aqui, pessoal. Mesmo tamanho. Olha aí, mesmo tamanho, galera. Olha só que legal. Bem grandão mesmo. Você que não quer a opção em branco, tem a opção xadrezadinha aí também. Olha aqui, está a etiquetinha. Olha só que legal. O mesmo tamanho, tá, pessoal? 43 por 65. Bem bacana mesmo. Mesmo valor também. Mesmo valor, né, Cida? As mesmas condições que a gente acabou de falar aqui, galera. Tá? E esse aqui, Cida, é a mesma condição também? Isso aqui é outro tecido? É o quê? Já é da marca Guari. Vou pegar um pano grande. Bem grandão também, né? Isso aqui é Guari. Guari. Guari isso aqui. Olha aí, galera. Pano Guari. Olha aí. Bem grandão também, xadrezadinho. Esse aqui é bem grande mesmo, galera. Olha só. Bem legal. E está quanto isso aqui, Cida? Esse ele está caindo 2 reais. 2 reais no varejo para retirar aqui na loja? Aqui na loja, no atacado. No atacado, só pedir retirando na loja, pagamento à vista. Está com um banco R$ 1,70. R$ 1,70, pessoal, para retirar aqui na loja, pagamento à vista, acima de 50 peças. E para envio, Cida, sai quanto? R$ 1,90. R$ 1,90 para envio para todo o Brasil aí, comprando também no atacado, pessoal. É isso aí. Tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa bacana. Tem mais opção aqui, Cida? Temos o nosso saco pé de galinha. Saco pé de galinha. Ah, e o tecido é maravilhoso, né, Cida? Olha aqui. É. Esse aqui, ele é bem diferenciado. É tecido de pano de prato aí também. Olha aí, galera. Esse aqui é gigante. Qual que é o tamanho desse saco aqui, ô Cida? Esse aqui, ele tem 1 por 80. É 1 metro por 80 centímetros. Galera, é muito grande. Ele é pronto para fazer pano de prato. Isso aqui é para fazer pano de prato, né? Você pode fazer um trabalho, você pode cortar, fazer um pano, fazer um pano barrado. Sempre tem que fazer um pano, mas a gente não pode soar muito bem, porque é no pé de galinha. Entendi. Então é uma ótima qualidade. Então, pessoal, você aqui quer comprar o tecido branco aí, tecido pé de galinha, tá? Aqui também tem aqui o tecido, quer fazer pano de prato, quer fazer suas artes, quer pintar, quer bordar. Tá quanto isso aqui, Cida? Esse, ele tá saindo 4 reais no varejo para 10 peças, o mínimo. Mínimo de 10 peças, 4 reais no varejo. Porque a nossa sacarina, o mínimo é 10 peças no varejo. Ok. A tacada, a partir de 50 peças. 50 peças no tacado, quanto? A gente tem dinheiro retirando na loja, eu consigo fazer para você R$3,50. R$3,50, pessoal. Pagamento em dinheiro retirando na loja, aqui na Rua Brescia, número 1318, aqui no Brás. E para envio, Cida? Enviamos também, a R$3,80. Vai sair no preço de atacado a partir de 50 peças. A partir de 50 peças, pessoal, a preço de atacado R$3,80. Pessoal, você quer comprar no atacado, entre em contato aqui na loja e o preço para envio para outro estado é no mínimo R$500 de compra, tá? Então, entre em contato aqui na loja, no mínimo R$500 de compra, eles enviam aqui para outro estado, tá bom? Tem mais coisas aqui, Cida, tem mais opções aqui de panos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A gente tem o xabrez, aquele pezinho, está custando o pano mais baratinho, está custando R$1,20 no varejo. Esse aqui é R$1,20 no varejo, né, Cida? Esse aqui, qual que é o tamanho dele, Cida? Esse ele mede R$35,50. R$35,50, que ele é menorzinho, então R$1,20 no varejo. No atacado sai quanto? Atacado, retirando na loja, pagamento em dinheiro R$1,00. R$1,00 no atacado, retirando aqui na loja. E para envio? R$1,10 a gente traz para você a partir de 50 peças. R$1,10 a partir de 50 peças para envio, tá pessoal? Lembrando novamente aí que o mínimo para envio é de R$500,00 de compra, envio para outro estado. Tem muito mais coisas aqui, a gente vai continuar mostrando outras opções aqui. Tá sensacional a loja, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho